Oi, idosos! O vídeo de hoje do nosso VEDA é maquiagem masculina, maquiagem pros meninos e eu vim trazer hoje aqui esse tipo de make porque é um conteúdo totalmente diferente do canal e eu tô muito feliz de trazer ele aqui pra vocês, convidei o Di, meu amigo é uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que eu conheço há muito tempo uma pessoa que quando eu falei, vou criar um canal, ele falou faz vídeo de maquiagem masculina e hoje, depois de quase 4 anos, 5 anos ele está aqui sendo meu modelo de maquiagem masculina então eu espero muito que vocês aproveitem e eu acho legal também colocar uma maquiagem masculina aqui no canal porque eu sei que tem meninos que me acompanham, isso já pode servir de ajuda eu tentei usar o mínimo de produtos possível porque é uma make que você, menino, pode reproduzir na sua casa sozinho não precisa de maquiadora, né? então eu tentei diminuir bastante a quantidade de produtos e tentei deixar algo natural, né? porque a make masculina, ela serve pra realçar as partes mais bonitas, né? a gente tem que sempre pegar o melhor da pessoa e pra esconder algumas imperfeiçõezinhas que tem ali no rosto tipo acne, manchinhas, essas coisas e foi o que eu tentei fazer aí com vocês espero muito que vocês gostem e roda aí esse vídeo não se esquece de deixar já o teu like aqui por favor, por favor menina deixa esse like por favor meninas e meninos também você menina, se você está assistindo esse vídeo se você meio que te serviu por favor, deixa o like aqui deixa o comentário aqui que eu vou ficar muito feliz de saber, tá? deixa eu ver o que mais é só isso se inscreve no canal segue lá no insta vocês sabem de todo o resto vamos lá ver o vídeo nós vamos começar com água micelar pra limpar e ela já tem diversos benefícios pra pele e seja pele de mulher, pele de homem tem que limpar, gente tem que limpar sempre eu venho fazendo a hidratação, né? venho acalmando essa pele só com água termal hoje eu não vou aplicar o hidratante porque eu não vi necessidade a água termal já veio dando uma boa ajuda depois eu venho com o corretivo HD da Paiô ele é muito, muito bom de verdade, gente eu adoro ele ele tem uma textura muito gostosa ele cobre super bem eu vim dando batidinhas com o pincel ali tampando o que eu quero tampar as manchinhas os pontinhos que tem acne e depois eu venho esfumando com uma esponjinha bem de levezinho que nem eu tô mostrando no vídeo pra não tirar o produto do lugar só dá uma esfumada mesmo eu poderia ter feito essa correção com o corretivo verde mas ia ficar reboco demais e eu pensei nesse conforto dele até o final dele olhar e se sentir bem não se sentir rebocado pra gente falar português claro, né? depois eu venho com a base eu usei só uma base que foi a Beige 5 da Mary Kay achei que super combinou com o tom dele a Beige 5 é a que mais vai se adaptar na maioria das pessoas sério, ela é muito boa e é muito boa pra fazer misturinha também hoje eu vim aplicando com o Kabuki porque eu senti que a base meio que entrou mais no rosto dele eu vou selar com pó translúcido que não é pra adicionar cobertura eu só quero matificar toda essa pele se tiver necessidade faz uma correção das olheiras ali antes de aplicar a base mas eu não vi necessidade de medir então eu vim aplicando depois daquela correção das acnes a base e o pó eu vou fazer um contorno não é nem contorno, gente só vou dar uma sombra ali no rosto dele porque a gente tirou querendo ou não, né? e a gente não quer esse aspecto chapado de base na cara rebocado a gente quer algo natural então é bem natural mesmo não é pra parecer que tá de contorno é pra parecer que é aquilo da pessoa eu, no caso, eu gosto de parecer que eu tô de contorno, né? mas tenho certeza que geralmente os homens preferem parecer se vão usar maquiagem querem que pareça mais natural e agora eu vou aplicar uma máscara de cílios que ela é incolor eu vou aplicar ela ali na sobrancelha pra tirar aspecto de base qualquer restinho de make que ficou e também já pra desenhar todos os fiozinhos ali bonitinho deixar tudo no lugar nos cílios pra realçar o olhar porque eu acho que fica muito bonito inferiores também, tá? e agora com lencinho especialmente pros homens da Luizance gente, tava louca pra usar ele nunca tinha usado eu vou tirar ali o excesso de base de pó que ficou na boca quem quiser pode aplicar o hidratante labial se estiver precisando se não, nem precisa aplicar água termal pra dar aquela hidratada final tirar aspecto de pó que vocês já sabem depois eu venho com um fixador de maquiagem e finalizado, gente olha aí nem parece que você tá maquiado aí eu falei Di, faz uma máscara aí pra gente terminar o vídeo e esse foi o resultado vaidosa espero muito que vocês tenham gostado deixa seu joinha aí como vocês sabem é tudo com muito carinho e até o próximo vídeo a Mari ama muito vocês caramba, mano mas imaginei que ia me sentir bem maquiado milagre lá eu já vi eu já vi o parque vamos lá